Eu realmente não acredito que a gente chegou a mim inscritos. Eu tava achando que isso não ia acontecer. Mas enfim, eu quero aqui dizer meu muito obrigado pra vocês. E também contar um pouco da minha história. E responder algumas perguntas que eu vejo que muitas vezes me fizeram aí ao longo desses anos que eu faço vídeo. E eu vou tentar responder elas aqui. Enfim, fazer um vídeo meio especial, entre aspas. Então vamos lá. Eu, na verdade, eu sempre senti que tinha algo estranho em como a cultura mundial tava seguindo. As músicas tão ficando cada vez piores, os filmes tão ficando cada vez piores. Ou pelo menos mais genéricos. E eu simplesmente achei que eu precisava tentar criar um lugar onde eu pudesse reunir pessoas que gostassem das mesmas coisas que eu. Porque tava ficando cada vez mais difícil achar alguém que realmente se importasse em manter a história viva. E aí eu decidi criar esse canal aqui. Eu já tinha desde sempre a ideia muito clara de que eu queria falar sobre música e sobre cinema. E meio que são as duas coisas que eu mais gosto. Inclusive, no início do canal, eu postava basicamente um vídeo sobre cinema e um vídeo sobre música. Cada vídeo sobre cinema tinha um vídeo sobre música. E eu ia intercalando. Chegou um momento em que eu parei de fazer vídeo sobre música e foquei só no cinema. Porque eu achei que isso não tava dando certo. Mas depois, muita gente me pediu pra voltar. E eu decidi voltar. E tamo aí até hoje. Comecei a gravar vídeos pra esse canal no meio de 2017. No meio de 2017. Já tem um bom tempo. Demorou bastante pra chegarmos a mil inscritos. Mas enfim, no meio de 2017 eu comecei a gravar vídeo pra esse canal. Na verdade, bem no iniciozinho do canal, eu tinha ainda uma outra ideia. Eu queria fazer uns vídeos ainda falando sobre cinema e música. Mas vídeos realmente bem mais curtos. E com piadinhas. Basicamente, aquilo que eu comecei a fazer depois de bastante tempo. Como um vídeo extra na semana. Um vídeozinho curto com uma piada. O canal ia ser só aquilo ali. Hey, Batman. O que você tá ouvindo aí? Sexpistas. Tá com excelente gosto musical, hein, Batman. Mas depois eu meio que queria desenvolver ideias realmente e tal. E contar histórias. Fazer listas e tudo mais. E eu não podia fazer isso em formatos tão curtos. Então eu decidi ir aumentando o tamanho dos vídeos. Basicamente, é isso, né? E respondendo algumas perguntas que eu vi que muita gente me fez. E continua me fazendo aí de vez em quando. É, por que bizorra? Essa é a pergunta mais frequente que eu recebo. Normalmente, quando alguém tem uma pergunta, assim, meio sobre o canal. E não sobre filme, música e tal. É por que esse nome? E na verdade, esse nome surgiu justamente porque eu tava querendo criar um canal. Mas eu não queria que fosse um nome do canal. Eu queria que fosse um nick para a minha pessoa. Porque se eu criasse um nome para o canal, por exemplo, sei lá, cinema, não sei o que. Ou geek, sei lá, sei lá o que. Nerd alguma coisa que tem um monte, né? Eu ia ficar muito restrito à temática do canal. Então se eu criasse um título que tem a ver com cinema, eu ia ter que falar de cinema só. Eu não ia poder falar de música. Se eu criasse alguma coisa sobre música, eu ia ter que falar só sobre música e não ia poder falar de cinema. Se eu tentasse misturar os dois, eu não ia poder falar de mais nada que me desse na telha. E eu sempre quis que o canal fosse uma coisa pra eu falar o que eu quisesse. Apenas acontece que normalmente eu quero falar sobre música e cinema. Mas eu queria poder ter portas abertas. E, portanto, eu queria criar um nick para mim. Assim, o canal é meu e eu faço o que eu quiser. E demorou bastante pra eu chegar nesse nome, na verdade. Eu acho que eu, sem brincadeira, eu passei mais de um mês só pensando em que nome botar. E não via nada na cabeça. Mas eu sempre fui muito fã dos Beatles. E eu sempre achei muito curioso que os caras fizeram um sucesso mundial com o nome de Besouros, né? E eu também sempre gostei muito de xadrez. Na verdade, eu jogo xadrez desde muito tempo. Desde sempre, praticamente. E eu sempre gostei muito de xadrez. E como eu sou aficionado por história, de forma geral, tudo que eu gosto, eu vou atrás da história daquilo. Então, por exemplo, eu gosto muito de uma banda, eu vou atrás da história daquela banda. Como é que eles chegaram naquilo ali? Como eles se tornaram que são? Eu gosto muito de um filme, eu vou atrás da história do diretor. Como é que ele fez aquilo ali? Ou então a história do cinema, de forma geral, que é um assunto que muito me interessa. Os movimentos e tudo mais. E até a história mundial também. Eu gosto muito de estudar história de forma geral. Revolução Francesa, Guerra Civil Americana. Todos esses assuntos me interessam muito. E não foi diferente com xadrez. Eu sempre gostei muito de xadrez, de jogar também, de estudar a história do xadrez. E estudando a história do xadrez, é impossível perceber que a maioria dos fortes jogadores de xadrez são russos ou soviéticos. E eu sempre fui muito fã desses caras. E os russos têm um final de nome muito comum com OV. Muitos deles têm esse nome. Você tem o Kasparov, o Karpov, o Rajabov e muitos outros jogadores aí com esse final. E aí aconteceu uma coisa interessante que eu ouvi alguma banda, que eu não me lembro mais qual agora, falando que eles foram tocar na China. E que tinham no meio do repertório uma música dos Beatles. Que era meio que para dar uma jetada na galera. Só que eles tocaram na China e não funcionou. Funcionava no mundo todo. Mas na China não. Simplesmente porque a China estava completamente fechada para o mundo quando os Beatles fizeram sucesso. E os chineses meio que não conheceram os Beatles. Eles não fizeram parte do movimento cultural Beatles nos anos 60. E que portanto, Help não é um clássico lá. E aí eu ouvi isso e fiquei pensando, cara, talvez a Rússia também não conheça os Beatles. Imagina se esses jogadores que eu gosto tanto não conhecem os Beatles. Que coisa louca. Como que seria os Beatles da Rússia? E aí eu cheguei nesse nome. Aí eu traduzi Beatles para Besouro. E aí eu pensei, eles seriam os Besorovs, de repente. Esse seria o nome dos Beatles na Rússia. E aí eu criei o canal. Eu sei, não faz muito sentido, mas foi a história. Para ser bem sincero, eu acho que esse nome está prejudicando um pouco o canal. Porque eu sinto que muitas pessoas acham o nome tão estranho. Que acham que já é uma coisa meio, sei lá, bizarra. E afasta um pouco as pessoas. Então eu sinto que eu talvez precise mudar esse nome. Então na verdade eu já estou pensando em reformulações para a identidade do canal. Talvez eu mude esse nickname aí por causa disso. Me diz aí, você acha que esse nome afasta um pouco as pessoas? Eu sinto muito isso em Twitter, no YouTube também. Que meio que esse nome é tão estranho que gera uma certa bizarrice e as pessoas não gostam, né? Inclusive um dos motivos pelo qual desse tipo eu botar o nome no canal é que eu falei. Cara, é algo tão bizarro, tão único. Que toda vez que alguém passar por aqui ele vai se lembrar desse nome. Eu não sei se funciona ou não. Talvez esteja fazendo mais mal do que bem. Ah, mas abre um parênteses aqui. Como muitos jogadores de xadrez, o meu favorito é americano, tá? É o Bob Fischer. É o meu jogador de xadrez favorito. E muita gente vai dizer que ele foi só mídia. E na verdade ele não era tão bom assim. Mas os americanos inflaram ele na Guerra Fria. Mas vocês vão me desculpar. Depois que ele sumiu ali em 67. E ele voltou para o torneio União Soviética contra o Mundo. Ele chegou arrancando cabeça. Ele mostrou uma superioridade no entendimento do jogo. Muito maior do que os grandes jogadores daquela época. Então eu acho que o Bob Fischer foi o maior jogador de todos os tempos. Além disso, o jogo dele é brilhante. Mas enfim, chega de xadrez aqui. Outra pergunta que me fazem muito é o meu vídeo favorito do canal. Eu tenho vários vídeos que eu gosto bastante. O vídeo sobre a trilogia da depressão do Kier é um vídeo que eu gosto muito. O vídeo analisando a trilogia do Planeta dos Macacos é um vídeo que eu adoro também. Tem um vídeo que eu gosto muito que é analisando tecnicamente uma cena de Constantine. Que se não me engano é como apresentar no personagem o nome do vídeo. Eu gosto bastante desse vídeo. Apesar dele ter ido bem mal como eu imaginei que iria. Mas o meu vídeo favorito do canal é sem dúvida nenhuma o Eu Amo Todos Vocês. É um vídeo de meia hora. Aliás, 25 minutos. Queria ter meia hora, mas eu cortei. Fica aí a curiosidade. Eu acho que quase ninguém assistiu inteiro. Das pessoas que assistiram inteiro, eu acho que quase ninguém entendeu. Mas foi um vídeo que eu gostei bastante de fazer. E é um vídeo que eu mesmo assisto de vez em quando. Aliás, com curiosidade, eu tenho o costume de assistir meus vídeos. Eu realmente acho bem legal. Eu acredito muito no que eu faço. Então esse é o meu vídeo favorito. Eu amo todos vocês. Vou deixar linkado aí. Mas já adianto que não é pra todo mundo, tá? São 25 minutos e é um pouco... É uma experiência que talvez não seja muito prazerosa. Porque não era pra ser. Mas enfim, já tô falando muito. Eu quero que cada um tenha a sua interpretação. Eu não quero falar o que é. Enfim, é isso. Eu acho que são basicamente essas as coisas que as pessoas mais têm curiosidade. E eu queria novamente falar muito obrigado pelos meus inscritos. Eu espero que a gente chegue muito mais na frente do que isso. E divulga os vídeos que você gosta com seus amigos. Eu sei que muita gente tem um problema com o canal que é... Às vezes eu quero me inscrever só por causa de determinada banda. Ou só por causa de vídeo de música. Ou só por causa de vídeo de filme. Mas eu peço, por favor, pra você se inscrever e tente dar uma chance de conhecer coisas novas. A ideia do canal é essa. Trazer pessoas pra cá que gostem de coisas parecidas. Pra que a gente possa trocar informações. Apresentar coisas novas uns pros outros. Não fique muito fechado na sua própria banda. Ou no seu próprio diretor. Ou coisas do tipo. Porque senão essas coisas vão morrer. A gente precisa trocar informações. O único jeito de manter a nossa cultura que a gente gosta. O rock e os filmes cult e tal vivos. É a gente manter eles sendo assistidos. E o único jeito de manter eles sendo assistidos é divulgando. Acho que eu tô me alongando um pouco aqui demais. Mas novamente, muito obrigado. Eu acho que eu vejo vocês em breve. E vamos rumo aos dois? Dois mil? Já dá pra começar a contar? Acho que não, né? Mas enfim, é isso. Tchau. Obrigado.